O Senhor, quem tem reto o coração, Há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto o coração, Há de ver a vossa face. Deus está no Seu templo santo, E no céu tem o Seu trono, Volta os olhos para o mundo, Seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto o coração, Há de ver a vossa face. Examina o justo e o ímpio, E detesta o que é mau, Porque justo é o nosso Deus, O Senhor ama a justiça, Quem tem reto o coração, Quem tem reto o coração, Há de ver a sua face, Há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto o coração, Há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto o coração, Há de ver a vossa face.